Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desculpa não ter postado o vídeo, não ter subido o vídeo na segunda, porque eu acabei me atrapalhando por conta do feriado e esqueci. Mas, eu estou fazendo essa nova abertura pra me desculpar com vocês e apresentar o vídeo de hoje, que é um vídeo mostrando a diferença das bebês pretinhas que eu tenho. E também vou aproveitar pra pedir que se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse momento, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeos novos e curta o vídeo. Porque o YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo e vai, além de avisar você, vai começar a enviar esse vídeo pra mais pessoas que também curtem esse assunto. Vou deixar aqui também minhas outras redes sociais pra que vocês me acompanhem por lá. Lá eu posto vídeos e fotos quase que diariamente dessas lindezas todas que eu mostro sempre por aqui. Eu sou a Sol, eu sou colecionadora e também divulgadora de profissionais da área. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Em Mundo Reborn, com Sol! Então, gente, pra começar a mostrar pra vocês a diferença dos bebês pretinhos que eu tenho, eu vou mostrar pra vocês a minha batatinha linda, que é essa nenenzinha linda aqui do Kit Julien. Ela não tem nome por isso, batatinha, né? Que eu chamo ela de batatinha, que ela tem carinha de batata. Olha que linda! Ela é uma bebezinha pretinha, cabelo implantado por mim. Ela foi feita por tingimento. Quem fez essa bebê foi a minha amiga Luciana Freitas, lá do canal Eu e as Bonecas. Inclusive, entrem aqui no canal dela, eu vou deixar aqui o nome, e conheçam que é muito bacana. Vão lá, se inscrevam, curtam os vídeos, assistam, que vocês vão gostar muito. Ela fez essa bebê por tingimento. E quando ela faz, ela já avisa que a bebê clareia. Ela tava bem pretinha, vocês viram, tem um vídeo aqui. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link do vídeo, que está essa bebezinha. E ela tá bem pretinha, só que com o tempo vai clareando. E aí ela fica morena, tá vendo? Não é uma bebê pretinha, pretinha, pretinha. Então, essa bebê, ela foi feita por tingimento. Eu vou mostrar outro exemplo pra vocês. Eu vou colocar ela aqui, e eu vou mostrar uma Twin, que também foi feita por tingimento. Que é essa daqui, olha. Olha que lindinha. Eu também que implantei, tá, gente? Ou um implante de cabelinho afro. Olha que lindeza. Então, eu implantei essas duas, mas elas foram feitas por tingimento. E ambas pela Luciana, tá bom? Pela minha amiga Lu. Pode ver que tem tonalidades diferentes. Por quê? A Lu sempre me explicou que depende do kit, vai ser uma tonalidade diferente. Embora seja usada a mesma tinta, a mesma técnica, tudo igualzinho. Fica bem diferente a tonalidade. Porém, ambas estão bem clarinhas comparadas quando eu peguei com ela. Porque elas vão realmente clareando. Mas é uma opção pra que vocês possam ter uma bebê pretinha. Bebê por tingimento. Lá no canal da Lu, tem vídeo explicando como faz o tingimento das bebês. Ela explica passo a passo, gente. É maravilhoso. Então, vão lá assistir que vale a pena. E então, foi feita essas duas por tingimento e essa ficou a tonalidade. Eu vou mostrar as outras bebês que foram feitas por cegonha. E foram feitas por três cegonhas diferentes. Pra vocês verem que mesmo feito com tinta Gênesis, que é a tinta que a maioria das cegonhas usam. Que é a tinta que vai no forno, secagem no forno e tals. Mesmo feita por cegonhas que fazem com essa tinta, por ser feita por cegonhas e artistas diferentes, ficam tonalidades e tipos de pintura completamente diferenciadas. E agora eu vou mostrar elas pra vocês. Depois eu vou colocando elas, vou tentar colocar elas todinhas pra mostrar pra vocês a diferença no geral. Tá bom? Eu vou pegar agora a batatinha. Vem, meu amor. Que eu amo esse kit. Amo essa bebê. E eu vou pegar a Twin, que eu também amo, gente. Essa é bebejinha. Essa é a coisa mais gostosa de mamãe. Adoro. Vamos lá. Eu vou mostrar agora pra vocês a minha pequena dorminhoca. Vem, criança. Olha que linda essa neném. Olha, é um kit da Sidney. Olha que lindeza. Só que é dormindo. Ela é linda, gente. Olha. Amei esse lacinho. Eu comprei de uma amiga lá no espaço, Vila Matil. Já que tem tours. Sempre tem tours. Lá pro espaço da Vila Matil de Desapego. Deem uma olhada. Esse lacinho eu comprei lá. Achei ele lindo. Então, essa daqui foi feita pela amiga Maíra, do ateliê Maíra Silva. Olha que lindeza. Perfeita, né? Depois, quando eu colocar todas assim, pertinho, lado a lado, vocês vão ver a diferença de tonalidade entre as tingidas e entre as pintadas por Gênesis, que é a mesma tinta todas, mas mesmo assim, diferença de tonalidade. A textura dela é uma textura feita com Gênesis, tudo com Gênesis, tá? Mas olha que lindeza. Eu acho ela perfeita, essa criança, que ainda não tem nome, pra variar. Linda, né? Eu vou pegar a segunda também feita por Cegonha. Essa daqui é a Jamile. Olha que lindeza de Jamile, gente. A Jamile é linda e eu coloquei pulseirinha com nome, por isso que eu esqueci o nome dela. Olha que linda. Essa bebê, eu reformei ela todinha. Tem aqui o vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards também, o vídeo onde eu apresento essa lindeza aqui, mas o irmãozinho gêmeo dela. Eu não sei quem fez essa bebezinha, olha pra lá, meu amor. Eu não sei quem fez essa bebê, porque eu já comprei ela de terceiros, tá? Eu só implantei e reformei. Coloquei o olhinho, os cílios e tudo mais, mas na pintura não sei quem fez. Mas olha que linda. Também foi feita com Gênesis, a gente percebe, textura maravilhosa. Porém, foi não, foi a Maíra, foi outra Cegonha, tá bom? Agora eu vou pegar a terceira bebê. Vem, princesa. Prontinho. Essa daqui é a Zuri, é a minha bebê mais pretinha e eu sou loucamente apaixonada por ela. Quem fez essa bebê foi a Andrea Bebê Reborn. Ela é especialista pelo que eu acho, que eu entendo, porque ela lança muito bebês pretinhos. E ela é linda, ela é bem pretinha. Olha que linda. Esse kit, o outro kit, eu não falei pra vocês, é o kit Shia. E esse daqui é o kit Killing. Olha que lindeza. Bem pretinha. Bem pretinha. Ela é perfeita. Mãozinhas também, olha. Ela é linda, gente. Maravilhosa. Eu amo essa bebê. É a perfeição em forma de boneca Reborn. Linda, né? Agora, eu vou deixar a Zuri aqui e eu vou pegar uma bebê que foi tingida, pra vocês verem a diferença. Olha a batatinha. Olha que diferença. Tá vendo? Ela foi tingida, ela tava bem escura, porém ela clareou. Aí, gente, olha isso aqui, gente. As papinhas dela. Não aguento. Mas, eu quero que vocês entendam a diferença do trabalho. Aqui é um trabalho bem simples de tingimento, como a própria Luciana fala. E esse aqui é um trabalho bem complexo de pintura com gênesis, tá? E olha que perfeição que é. Eu amo as duas, tá, gente? Eu amo as duas. Porém, não podemos negar que a Zuri, ela é bem pretinha. Ela tem uma cor perfeita, maravilhosa. A minha batatinha também é linda, porém ela clareou. Ela não tem aquela tonalidade de bebê pretinho mesmo, né? Mas, não é menos bonita por conta disso, tá certo? Eu vou pegar a outra que foi tingida, pra vocês compararem agora. Pera aí. Olha. A Twin. Tá vendo? São tonalidades completamente diferentes. Imagina, se tem diferença nas duas que já foram tingidas, certo? Pela mesma pessoa. Olha a tonalidade. Completamente diferente. Imagina nessa. Essa aqui é bem pretinha mesmo. Olha a diferença. A gente olha essa Twin, que maravilha. Que coisa mais linda. Ela é linda. Eu amo o Twin. Quem me conhece sabe disso. Aí eu vou pegar agora... Ai, tá linda essa cena, gente. Tá linda. Eu vou pegar agora a Jamile. Só pra vocês entenderem. Olha. A Jamile também é pretinha. Tá vendo? Ó. Completamente diferente o tom de pele. Eu vou tirar essas duas e colocar a Jamile perto da Azuri. Vem aqui, Batatinha. Vem aqui, meu amor. Ô, meu Deus. Tem cabelo no meu queixinho. Vem. Olha, gente. Que lindeja. Vem aqui, meu anjo. Agora, eu vou colocar duas que foram feitas por cegonhas. Pra vocês verem a diferença. Mesmo sendo feita com as mesmas tintas, tá? Olha aqui a diferença. Que tonalidade. Essa tá bem escura. Essa tá mais pra morena Jumbo. E aí nós temos a Dorminhoca. A Dorminhoca, gente, é gêmea dessa daqui. Só que dormindo, tá? Olha. Olha a diferença. Dessa, dessa e dessa. São três bebês feitas com gênesis, porém por artistas diferentes. Então, gente, não tem como. Eu falo que a identidade de trabalho é como a gente faz, por exemplo, um bolo de chocolate. Vamos ter cinco pessoas numa cozinha. As cinco pessoas vão fazer o mesmo bolo com a mesma receita. Pode ter certeza que vão sair cinco bolos completamente diferentes. Todos de chocolate, porém completamente diferentes por serem feitos por cinco pessoas diferentes. É a mesma coisa a Arte Reborn. Olha que lindeza. Todos são lindos, porém com belezas diferentes por serem feitos por artistas diferentes. Embora sejam usados a mesma tinta, a mesma técnica que é colocando no forno pra secade. Mas como as artistas são diferentes, saíram três bebês completamente diferentes. E agora eu vou mostrar todas pra vocês. Aqui está a Twin. Não tem como não se apaixonar por ela, né? Vamos combinar que ela é maravilhosa. A batatinha. Oh, meu Deus. Essa papinha aqui, que é essa papinha. Temos a minha dorminhoca. Que boca linda. Foi feita pelo Ateliê Maíra Silva. Temos essa lindeza da Chaia, que é irmã gêmea dessa. Só que essa está acordada, está espertinha. Ela não sei por que foi feita, gente, porque o implante foi feito por mim só. E a reforma. E a Jury, que foi feita pela Andréia, do bebê Reborn. Linda, né? Então, temos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco bebês pretinhas completamente diferentes. Lembrando que essa batatinha, a Twin, a minha dorminhoca e a Jamile, o implante foi feito por mim. Nossa, agora que eu vi cinco implantes, gente, que maravilha! Nem lembrava. E a Jury, ela foi feita todinha pela Andréia, bebê Reborn, tá bom? Não tive absolutamente nenhuma participação com isso. Mas, são cinco bebês pretinhas completamente diferentes. Eu queria mostrar isso pra vocês, porque muitas pessoas já me perguntaram sobre o tom de pele das bebês. E tá aí a explicação, tá bom? Então, temos uma bebê tingida, duas bebês tingidas. As duas feitas pela mesma pessoa, que foi a Luciana, do canal Eu e as Bonecas. Porém, tonalidades completamente diferentes. E elas clareiam muito com o tempo, tá? Temos uma bebê pretinha feita com gênesis, pela Ateliê Maíra Silva. Outra pretinha feita com gênesis, não sei por quem foi. Outra pretinha feita com gênesis, pela Andréia, bebê Reborn. Cinco bebês pretinhas completamente diferentes, tá? Tonalidades diferentes. Mesmo quando é feita pela mesma cegonha, também tem que contar o tipo de kit, como que é o kit. Não vou explicar isso agora pra vocês, tá? Mas, também tem isso. E aí, a tonalidade fica bem diferente. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ficou até aqui, aproveite esse momento e se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Também aproveite que você chegou até aqui e curta o vídeo. É muito importante pro engajamento do canal. É muito importante que o YouTube entenda que você gostou quando você curte o vídeo. e ele vai indicar esse trabalho pra mais pessoas. Ele vai começar a mostrar esse vídeo pra mais gente. E ative o sininho, porque aí o YouTube vai pensar Hum, essa pessoa gosta muito do vídeo dessa pessoa. E aí, vou mandar pra essa pessoa todos os avisos de vídeos futuros. Tá bom, minha gente? Muito obrigada por terem chegado até aqui. Muito obrigada pela presença. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.